A gente começa essa edição do JPB com a notícia triste de violência urbana. Uma aposentada foi morta ontem à tarde durante um assalto a um ônibus em que ela estava na zona rural do município de Massaranduba, próximo aqui de Campina Grande. Ela foi atingida por um disparo porque tentou descer da lotação, pois não teria percebido que estava acontecendo o assalto. O bandido achou que a idosa estava tentando fugir e então atirou no peito da vítima, que morreu ainda no local. Cecília Silva Campos, conhecida como Cícera, foi morta com um tiro no peito dentro de um ônibus que faz a linha Campina Grande-Tabaiana, às margens da BR-230. De acordo com uma testemunha, os quatro criminosos entraram no ônibus ainda na cidade de Campina Grande e anunciaram o assalto neste ponto, que fica no sítio Cafula, na cidade de Massaranduba. Foi aqui onde uma senhora de aproximadamente 70 anos foi assassinada. Quando chegou aqui no ponto que se dá a comunidade aqui do Cafula, um rapaz desceu na frente, aí mandou o motorista para o ônibus, aí falou o assalto, aí vinha uma senhora, não ouviu, foi se aproximar que era na parada dela para descer, quando ela foi descendo do ônibus, ela atirou. Nela ela caiu, aí eles saltaram do ônibus, tomaram o dedo do corbador e entraram aqui nessa mata. Na casa da vítima, que fica próxima ao local onde aconteceu o crime, o marido da aposentada não acreditava no que tinha acontecido. É difícil acreditar. Na hora que me deram a notícia, me danei a ligar para ela, o telefone chamando, mas eu só pensava que ela ia atender, ela já estava morta. Mas eu pensava que ela estava viva, não acreditava de jeitinho não. Seu Francisco ainda tinha dito a mulher que ia buscá-la na parada de ônibus, mas ela disse que não precisava. O ônibus sai de um e meio de capim e ela estava na passarela de Santa Terezinha. Aí eu disse, se ela queria que eu fosse encontrar ela com água, que às vezes é quatro quilômetros, está ranteando e o sol está quente. Ela disse, não, não precisa não, que o sol está frio, eu não estou com sede não, tu fica aí cuidando da vaca, que tem uma vaca dando cria. Aí eu disse, está certo, se precisar eu vou. Ela disse, não, tu fica, eu tomei água lá em Santa Terezinha, não estou com sede não. Aí eu, depois quando eu vi que ela já estava na pista, na BR, que eu sei o horário do ônibus chegar aí, ele sai meia hora de capim para aí. Aí quando eu vi que ela tinha chegado já e vinha num pedacinho do caminho, eu comecei ligando. O telefone chamava, chamava, ninguém atendia. Os dois moravam sozinhos no sítio e eram muito apegados. Ela tinha o maior medo, aí dizia, olha, quando der um assalto, que Deus defenda, a pessoa entrega logo tudo sem dar uma palavra, senão eles terminam de matar a pessoa. E se eu viesse hoje mais ela, eles tinham me matado também, porque quando eu vi se ela, ele ia atirar nela, eu sou doeta de trambose, tenho um braço bom. Eu estava dizendo aos meninos, mas com esse braço, se eu der uma gravata no ele, ele morre enfocado e não se solta, e ele atirava em mim também. Aí morriam todos os dois, tinha morrido todos os dois de certeza hoje. É uma tristeza, e o pior que só é eu e ela mesmo dentro de casa. Eu e ela para ajudar um, ajudava um, o outro ajudava o outro. Eu saía, ela ficava fazendo esse serviço. Quando ela saía assim, eu ficava cuidando dos bichinhos que tem, as criação. E quando eu estava em casa, mais ela, aí ficava os dois. Você se lembra daquela idosa que foi morta dentro de um ônibus durante um assalto na estrada? Nós apelamos aqui, e a polícia prendeu dois dos acusados. Um deles, inclusive, confessou ter assassinado a idosa. Ela não ouvia direito, e por não ter atendido a ordem do bandido, acabou sendo assassinada. Seu Francisco, de 68 anos, tenta superar a morte da mulher dele. O viúvo, que sofre com problemas cardíacos, está voltando à realidade. No coração, muitas saudades da companheira com quem dividia as tarefas diárias. Quando eu pegava um pezinho, que ela sabia que eu não podia pegar peso, que o método proíbe, eu não posso. Aí, quando eu ia pegar um pezinho, se fosse um pezinho, ela corria, pegava com a outra mão para ajudar, para eu não pegar aquele pezinho só. Um peso maneiro que havia, eu até podia, mas ela não deixava fazer só. Os dois moravam nesta casa, no sítio Muribeca, zona rural de Massaranduba. A casa fica a quatro quilômetros do local, onde a mulher dele foi assassinada pelos bandidos. Dona Cecília Silva Campos, de 65 anos, estava no ônibus que foi assaltado por quatro homens. A vítima, que tinha problemas auditivos, não teria ouvido a ordem dos bandidos para ficar parada e, ao tentar descer, foi baleada a queima-roupa. Ela morreu ainda no local. Ela tinha muito medo de assalto. Tinha muito... falava demais. Ela falava demais em assalto e em armas. Mas se ela visse uma arma pro lado dela, ela viria. Ela tinha o maior medo do mundo. Os quatro acusados pelo crime se esconderam nesta mata. A polícia fez buscas e só conseguiu localizar alguns dos envolvidos no domingo à noite. Dois dos quatro envolvidos no crime foram presos pela polícia. Um deles em Lagoa Seca, o outro em Massaranduba. Entre os presos, um assumiu ter atirado contra a idosa. A polícia deve apresentar amanhã, em uma entrevista coletiva, os dois envolvidos no caso. O viúvo recebeu a notícia da prisão dos dois envolvidos no crime da mulher dele e espera que a justiça seja feita. E como foi que o senhor ficou assim? Quando soube que eles tinham sido presos? Fiquei mais aliviado um pouco, né? Um pouco. Agora, pra me conformar... Boa noite. Foi preso hoje o terceiro acusado de envolvimento na morte de uma aposentada durante assalto dentro de um ônibus em Massaranduba na semana passada. O grupo só foi identificado com a ajuda das câmeras de segurança do ônibus. A coletiva mostrou os três acusados pela morte da aposentada Cecília Silva Campos, de 65 anos, na última quinta-feira. Dois deles foram presos no último domingo. Foram eles Patrício dos Santos Sousa, de 19 anos, e Iarã Barbosa da Silva, de 22 anos. Hoje, pela manhã, a polícia chegou ao terceiro envolvido, Milton Francisco de Araújo, filho de 19 anos. Com o grupo, foi apreendido esse revólver calibre 32. Mas essa não foi a arma que disparou contra a dona Cecília. Os três tiveram participação no assalto ao ônibus em que a aposentada viajava. Mas o Patrício dos Santos foi quem confirmou ser o autor do disparo. Segundo o que o Patrício falou, ele confessou que de fato afetou o disparo, mas que tinha sido sem querer. A arma estava engatilhada. Quando ele pediu para a senhora voltar, a arma disparou. Então, é uma vida que se perde gratuitamente, de uma maneira que não apresentava nenhuma ameaça para esses indivíduos. Não, não ia praticar um assalto, mas não ia matar ninguém, não. Não foi acidentar o tiro. Quando disparou, eu corri. A polícia conseguiu chegar aos acusados através do Disque Denúncia 197 e também pelas imagens das câmeras do ônibus. Os bandidos foram reconhecidos pelas roupas que usavam no dia do crime. A polícia já tem o nome do quarto envolvido no caso. E o trabalho de buscas continua. O grupo deve responder por formação de quadrilha e ainda latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Em crimes como este, a polícia pede a ajuda da comunidade para desvendar os casos e até mesmo evitá-los. É importante que essas pessoas comuniquem à polícia a presença, porque o patrulhamento rural está na área e, através do CIOPE, com a comunicação, vai fazer abordar com essas pessoas. Então, é uma forma da população também ajudar a polícia militar e, consequentemente, o trabalho também da polícia civil. Eles vão ter o direito de defesa deles, claro. Mas o importante disso é que esse crime não ficou impune, né? Uma senhora que morreu num dia comum da vida, que foi fazer sua feira e estava indo para a sua casa. São um recado, inclusive, para aquelas pessoas que estão agora pensando eu vou ganhar um troco fácil. Não pense que vai fazer e vai ficar impune, porque tem policiais que estão empenhados para que nenhum crime fique impune. E olha, o quarto e último acusado de participar do assalto que terminou na morte de uma idosa em Massaranduba foi preso hoje. Fernando Félix de Souza, de 21 anos, foi preso na madrugada de hoje. Ele é o quarto e último integrante da quadrilha acusada de matar a aposentada Cecília Santos, de 65 anos, durante um assalto a um ônibus na última quinta-feira na BR-230, entre os municípios de Campina Grande e Massaranduba. Aí o doutor Júlio, que é o delegado da cidade de Lagoa Seca, juntamente com a polícia militar, fizeram diligências aí dentro do matro e na madrugada de hoje a gente conseguiu prender. E aí concluí-se o caso, porque os quatro autores foram identificados e presos. A aposentada não ouviu quando os ladrões anunciaram o assalto. Tentou descer do ônibus e acabou sendo atingida com um tiro no peito. Como é que era o plano de vocês? Sem matar ninguém, precisava que ia dar certo, sem matar ninguém. Aí deu errado, a arma disparou só e matou a pobre da mulher. Os outros três acusados já haviam sido presos na última segunda-feira. Entre eles, Patrício dos Santos, de 19 anos, que teria atirado na idosa. Tá engatilado o revólver, quando disparou, eu tive um susto, eu saí correndo. E você apontou a arma pra ela? Tava apontada pela vontade, eu vinha pra cima, eu digo, volta. A revólver disparou sozinha, aí que disparou eu corri, eu fiquei... Mas eu queria matar uma velha daquela, aquela idade. O caso chocou os moradores da região, que ficaram comovidos com o sofrimento de seu Francisco, marido da vítima, que mora na zona rural de Massaranduba. Daqui da central de polícia, os quatro acusados serão encaminhados para o presídio do Serrotão, onde devem aguardar julgamento. Eles vão responder pelos crimes de formação de quadrilha e latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A gente trouxe ontem aqui no Bom Dia Paraíba a notícia da prisão do quarto acusado de ter assassinado uma aposentada durante um assalto a um ônibus na BR-230, próximo ao município de Massaranduba. Pois bem, com frieza, ele revelou detalhes do que aconteceu no crime, que chocou os moradores aqui no Agreste Paraibano. Como é que era o plano de vocês? Sem matar ninguém, precisava que ia dar certo, sem matar ninguém. Aí deu errado, a arma disparou só e matou a pobre da mulher. Vocês iam roubar o motorista, os passageiros, vocês queriam dinheiro? Só isso, só. Ia-se embora. Só isso. Aí a mulher se desceu e disparou nela. Vocês perceberam em algum momento que ela não ouvia? Não, a gente desconfiou, não. A gente só pensava que ela tinha que reagir. A gente não pensava que ela se estuda, não sabia. Como foi que vocês escolheram esse ônibus? Por que esse ônibus? Porque ele ia para lá, não era onde ir lá não, sabe? Ele passava por lá. Pegava esse ônibus? Era ele passava por lá, sabe? Quando vocês viram que tinha atirado, que a mulher tinha caído morta, qual foi? Não correu. Não correu. Foi correndo tudinho, foi tomado. Bom, a verdade é que o crime de homicídio está muito banalizado. Se mata por qualquer motivo e sem motivo, como foi o caso desse latrocínio, que é um roubo seguido de morte, onde nem sequer a vítima reagiu. Agora a gente vai falar sobre um caso que revoltou a Paraíba nos últimos dias. Aquela história de uma aposentada que não ouviu o anúncio de um assalto e foi morta com um tiro no peito. Valéria Assunção, você conversou com os autores desse crime. Eles demonstraram pelo menos algum tipo de arrependimento? Olha, Patrícia, um deles se disse arrependido. Agora o fato é o seguinte, ele não conseguiu explicar por que teria deixado a arma engatilhada e acabou aí matando a idosa. Vamos ver então, a vítima morreu por não ter obedecido a ordem do grupo. Vamos conferir um trecho da entrevista. O que aconteceu na hora que você disparou o gatilho? Disparei, disparou sozinho. Quando disparou, eu saí correndo. Mas por que disparou só? Sei, eu estava engatilhado o revólver. Quando disparou, eu tive um susto, eu saí correndo. E você apontou a arma para ela? Estava apontada pela vontade, ela vinha para cima, eu digo, voltam. A revólver disparou sozinha, quando disparou, eu corri. Não, mas eu queria matar uma velha daquela, aquela idade. Ela matou uma velha. Se disparou sozinha, o revólver. Você percebeu que ela não tinha ouvido o comando, a ordem de vocês? Não, mas eu não queria matar ninguém, eu só queria disparou sozinha. Não tinha percebido nada, mas eu não parou sozinha, queria matar ninguém. Você sabe o risco de uma arma engatilhada, né? Apontada para alguém. Depois que você soube, que você viu na mídia, você acompanhou todo o sofrimento da família, do marido. O que você passou pela tua cabeça? Eu passou por um lugar de coisa, eu não tenho matado na velhinha. Passou por um lugar de coisa pela minha cabeça. Você se colocou no lugar da família, imaginando que podia ser com sua mãe? Coloquei. E depois que tudo aconteceu, vocês imaginavam que podia ficar impune? Não. Que iam se esconder, o que vocês planejavam? Não ia esconder, não. O importante é que eu me entreguei. Essa noite, assim, depois do crime, você dormiu? Não, eu estava só pensando, só um gofeio.